oi gente eu sou a tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa muito curiosa muito interessante que a maioria das pessoas já ouviu falar mas não sabe o nome tirou manfia tu sabe o que que tirou manfia é aquele lance de ler o destino ler as propensões da vida de uma pessoa através das linhas da palma da mão aquilo manfia diz que todos nós temos segredos guardados em nossas mãos literalmente e que só podem ser vendados por uma pessoa que sabe praticar que romancia não sei mais fala que sabe meu irmão eu vou deixar aqui na descrição a fonte porque assim como vocês sabem eu não pratico que iromancia até então eu nem sabia como funcionava isso nem pesquisar vim ler pra trazer pra vocês eu vou botar a ponte e eu vou lendo aqui pra vocês que significa cada linha pra vocês desvendarem irem aprendendo junto comigo beleza mas vamos ao que interessa para este canal que é aplicar a quiromancia na área do amor tudo baseado na leitura da palma da sua mão então da palma da mão da pessoa que você está apaixonado se tiver um contatinho mais íntimo assim lá se o trabalho estuda com a pessoa e tem a possibilidade de fazer isso posso pegar a mão posso um detalhezinho aqui o teu creche que não tem a possibilidade de pegar na mãozinha dele mandei pela sua mãe manda pra ele pra ela e pergunta o que ele acha como é que a linha tal da palma da mão dele ou então pega aí a própria palma da tua mão e vem acompanhar comigo que nesse vídeo eu vou falar como que vai ser o relacionamento está muito ciumento não é se tu vai ter filho se tu não vai como que que tu reage na hora da conquista e coisas desse tipo coisas muito mais interessante então fica comigo até o final eu sei que vocês adoram esses lances assim meio místicos que nem eu então vamos lá que eu tô curiosa pra ver isso aqui a taxa que eu esquecer de falar no instagram é eu não esqueci que você não me segue lá não esquece me seguir uma roberta aqui agora tem um gif cara tem um gif muito divertido então se você quiser usar meus gif corre lá no instagram que eu tô sempre divulgando por lá ou então procura na aba de gif lá do instagram bota tata e aí tu vai ver lá mais de 20 muito legais meu então pra começar segundo a quiromancia a mão que tu não escreve revela as coisas que tu que já nasceram contigo as coisas que tu tem mais aptidão ea mão que tu escreve revela o que tu vai fazer como que tu vai agir com essas coisas com essas aptidões que tu já nasceu então no caso a gente vai analisar a mão que a gente escreve eu sou destra escreve com a direita então vou analisar minha mão direita a primeira linha que vai ser analisada vai ser essa aqui que a linha do coração que também é chamada de linha do amor ele que revela ali as coisas relacionadas à área afetiva e amorosa pega a tua mãozinha ea 11 que tu escreve que é como vai reagir as coisas que vamos analisar esta linha a primeira coisa que a gente vai analisar é onde e como termina a linha do coração negócio seguinte segundo essa fonte aqui quando a tua linha do coração é mais curva dinha significa que tu tem mais propensão a ter relacionamentos duradouros e que tu sabe se expressar muito bem com teu parceiro com a tua parceira e lhe dá muito bem com a situação show de bola pra quem tenha a linha do coração curva de quem tem a linha do coração aqui mais retinha significa segundo essa fonte que a pessoa já é um pouco mais fechada ela já tem um pouco mais de dificuldade de lidar ali no relacionamento de se abrir para o parceiro ou em relações amorosas em geral então quem tem a linha mais retinha essa coisa assim mais tímida mais fechada mais séria procede procede olha a linha e me confirma e quem não tem a linha nem tinha nem curva dinha ou seja é uma uma linha mais assim despedaçada dinha ou tem algumas outras linhas muito próximas que fazem parte ainda dessa linha são pessoas que têm mais propensão a terem relacionamentos amorosos assim mais conturbados sabe por isso que a linha é mais despedaçada sim sentido foi sentido né agora a próxima coisa que a gente vai analisar é a linha do coração em relação à linha da cabeça mas tanto aqui que é linda a cabeça linha da cabeça é essa linha que eu procuro essa linha na sua mão e vamos ver a proximidade a minha tem tipo um cedinho de diferença que uma da outra quanto mais próxima a linha do coração estiver da linha da cabeça mas a pessoa une razão a emoção quem tem ambas as linhas bem afastadas que é o meu caso define bem a diferença entre elas e não gosta muito de misturar as duas na sua vida agindo racionalmente quando tem que fazer deixe nos comentários como é que a tua linha e mistura não tem razão como é que é o agora em relação à cor da linha as linhas com cor mais avermelhadas são típicas das mãos de fogo e de pessoas entusiastas com um temperamento apaixonado e que procuram intensidade nos seus relacionamentos cara na minha mãe a minha não é nada vermelhado de vocês avermelhada as linhas mais vastas ou esbranquiçadas são mais comuns nas mãos do elemento tipo a em pessoas que não se já pegam com facilidade então a minha possa vermelho sangue porque né mantendo sempre uma certa distância na relação que estabelecem com os outros tem uma cor da linha bem importante de tv na mão do creche em ver a tua e meu negócio agora outra coisa linhas do coração protegidas por outras linhas então se a linha do coração estabelecer ligação com outras linhas significa que a pessoa tem a possibilidade de estabelecer ligações emocionais com várias pessoas e se a linha do coração terminar aqui ó bem no comecinho pertinho do dedo anelar significa que a pessoa provavelmente vai ter um relacionamento muito sério e muito duradouro assim ó para a vida toda agora a gente vai identificar as linhas dos relacionamentos encontra-se do lado entre a linha do coração ea base do dedo mendim então é aqui ó essas linhasinhas aqui ó tá vendo vou botar aqui na tela a imagem para vocês verem elas indicam o número de relacionamentos marcantes que a pessoa terá ao longo da vida cara corre para ver isso mentira já tem quantas mais houver mais relacionamentos a pessoa teve ou terá que existirem várias linhas superficiais e se indica que a pessoa não leva a sério relacionamentos em inúmeros envolvimentos casuais ao longo da vida a minha tem umas aqui bem pulado aqui então tipo assim tô escapando dos meus relacionamentos como é que ele não fez aí ó outra coisa muito comum que as pessoas perguntam para essas pessoas que lê em mãos é se vão ter filhos ou não quantos filhos aqui fala que quando eles leem a mão como filhos não entra só filhos biológicos então pode ser filho de adoção pode ser sobrinhos que tu considera muito querido pode ser isso tudo então vamos contar quantos filhos nós vamos ter ela eu também preciso ver com crux essa parte em bate atua com a dele é para ver se sei lá né só com ele que vai rolar os filhos o número de linhas que surgem das linhas dos casamentos indicam o número de filhos que a pessoa provavelmente terá se for uma linha grossa indica um rapaz se for uma linha fina aponta para uma mulher uma pequena forquilha aponta para gêmeos então tá então vamos ver aqui vou pegar minha linha do coração a linha do casamento que ela fala ali do coração tá tem um tentando por foi enxergar dois aqui porque eu quero ter dois filhos estou tentando forçar enxergar dois aqui mas tem um tem outros meia pagadinha pra cima ali talvez sejam sobrinhos então eu acho que vou ter um então eu queria dois mais um outra coisa legal é a linha do cinto grão de vênus não é todo mundo que tem então se você tiver meu amor significa que você tem uma pessoa mais caliente significa que você é uma pessoa que gosta do cliente que gosta de uma paquera do negocinho assim mas mas apetitoso mas apimentar dinho então essa linha aqui do lado tá vendo essa linhazinha entre o dedo anelar eo dedo do meio aqui que tiver uma linha vinha que liga os dois uma voltinha que eu não tenho cara eu não tenho significa que eu não gosto de frente será então não tenho se você tem isso é bom em seu curso tem melhor ainda meu amor aproveita agora outra parada é o monte de vênus o monte de vênus encontra-se da base do polegar e está diretamente ligado às emoções é esse que é essa voltou aqui ó quem tem um monte de vênus achatado é mais radical e frio não mostrando temperamento apaixonado são geralmente pessoas que não atribuem grande em grande importância à esfera emocional por outro lado um monte de ver os carnudo e avermelhado o meu não é vermelhado mas mesmo é bem carnudo é típico de uma pessoa com forte libido e que aprecia e desfrutar dos prazeres da vida então me conta aí cara como é que é um monte de vênus mas não se chegava a mina né oi aí conta aí como é que tem um monte de vênus é carlos e ai nossa péssimo desculpa péssimo gente vocês podiam ter dorme ser essa né péssimo cara tem muita coisa ainda pra eu falar tem coisa pra dizer se é infiel ou não se é um romântico incurável ou não ser um amante com ardente ou se alguém mais frio na cama isso tudo dá pra saber só lendo a palma da mão da pessoa então se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar um like de deixar aqui nos comentários que você curtiu para poder fazer a segunda parte falando todas essas coisas sobre fidelidade sobre como a pessoa se sai na cama e naquelas horas e tudo mais então se você gostou esse vídeo não esquece não esquece de deixar o like tá bom se você curtiu esse vídeo vai curtir esse aqui também vai curtir essa playlist se você ainda não é inscrito no canal esquece de se inscrever clicando na minha cabecinha foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau